Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Gente, aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, essa Manuzinha, né, já tá dando um spoiler aí, ó, mostrando o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Sim, gente, hoje é uma comprinha de barbante, né, dos multicolos aí, né, dos barbante pires, né? Como eu fiz a comprinha, gente, eu vim mostrar pra vocês, eu e a Manuzinha, né? E espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva e acende o sininho que estiver aqui embaixo, aí vocês vão receber todos os vídeos que nós estiver postando. E deixe seu like se vocês gostaram do vídeo e comenta pra nós saber se você gostou. Isso, hoje a Manuca caguejou hoje, né, Manu? Gente, hoje eu só vou aparecer em voz, né, quem vai aparecer é a Manuzinha, né? Então ela aí, gente, que vai dar consequência aí em seguida aí do vídeo, tá bom? Só vou ficar no áudio hoje. Oi, gente! Então, gente, eu vim mostrar pra vocês, né, a comprinha aí que eu fiz aí, né, dos barbante pires. Esses aqui, gente, são os barbante multicolor, né? Então, gente, aqui, ó, são todos aqui, né, na ordem seis, né? Seis fios, 226 metros, 984 tex, e essa aqui, gente, ó, é a cor cinza. Muito bonito a cor. Oi, gente! Voltei com esse lindão aqui, ó, né? Esse aqui, gente, é o multicolor amarelo com marrom, né? Eu não sei, gente, se tem a numeração deles, acho que é essa cor mesmo, amarelo com marrom. Muito bonito. Ó, gente, que cor bonita. Vamos pro próximo, Manu? Não sei pra mãe. Isso! Vamos lá. Esse aqui, gente, é o lindão, né? Olha, isso aqui eu acho que é o abacate. Isso! Aí, gente, ó, muito bonito. Eu tô tentando mostrar de vários ângulos pra vocês, gente, pra vocês verem a cor certinha aí, né? Mas, geralmente, a cor distorce um pouco, né? Então, esse é o abacate. Esse aqui, gente, ó, é um vermelho com coral e branco, né? Vamos ver aqui. Aí, ó, salmão com goiaba. É, a goiaba até vai salmão, né? Mas, enfim, ele é bem escurinho, viu, gente? Parece mais pra um vermelho, claro, assim. Bonito também. Eu gostei desse, gente. Muito bonito também. Achei diferente, né? Que esse aqui, gente, é o bandeira. Olha, também, gente, ó, tá bem bonita a cor, viu? Vamos lá. Aqui, gente, é o outro verde abacate, mas não pega cores diferentes pra mãe. Tem algumas cores, gente, que eu comprei repetido, tá? Então, esse aqui, gente, ó, vamos ver. Deve ser o bege com marrom, né? Aí, ó. Muito bonito aí. Esse aqui não tem nada de bege marrom, né? Eu sou o marrom claro, né? Tá mais pra um bege, um cru, assim, ó. Mas é bonito também. Aqui, gente, isso aqui eu acho uma cor, né, assim, bem parecida aí com o barroco, né? Parece o sensação. Sensação, não é o napolitano? Não lembro. Muito bonito. Opa! Deixa eu mostrar aqui, gente. Aí, ó, pink com o marrom. Uma cor também bonita, né? Gostei dele também. Aqui, gente, isso aqui é uma cor também bonita, né? Parece, assim, com laranja claro, com laranja mais escuro. E tipo de uma cor pêssego, né? Mais ou menos, vocês têm noção. Aí marca, ó, laranja com cenoura. Muito bonito. Aqui, gente, o outro também, né? Isso aqui, gente, no tom de rosa, né? Vamos ver? Aí, ó, pink e rosa. Muito bonito também, gente. Eu sou apaixonada por essa cor aqui, né, gente? Parece, assim, um beterraba, né? Olha que coisa mais bonita. Olha, parece que eu tô até de ponta cabeça. Gente, vamos achar o nome dele aqui. Beterraba, ó. Tô tentando aí. Outra cor, gente, que eu costumo vender muito. Todos os trabalhos que são feitos com essa cor aqui, gente, é vendável, né? Então, gente, não deixem faltar essa cor aí no seu estoque de barbante ou se você for comprar, né? Pelo menos pra mim, tudo que é vermelho, gente, a gente vende, né? Pelo menos eu, né? Muito bonito esse aqui também, ó. Aqui, gente, isso aqui é um azul bem clarinho, né? E eu, gente, eu tenho dificuldade, né, pra me vender cores mais claras, né? Que tem um branco, né? Mas eu comprei porque eu queria conhecer a cor, né? Mas pode ver também que eu só comprei um desse, né? Que é aí, ó, o azul bebê. Tá bom? Porque tem muito branco, gente, eu já tenho dificuldade, né? Pra tá... Dá o outro pra mãe, mas não. Eu tenho um pouco de dificuldade pra tá fazendo. E voltamos, temos essa outra cor aqui, né? Opa! Vamos voltar aqui. Gente, é o bordô, tá? Uma cor também, gente, muito bonita. Gente, quando eu vi essa cor, eu me apaixonei por ela. Acho que por não ter em outras marcas, né? Pelo menos que eu conheça. Eu achei ele muito bonito, né? Esse aqui é um verde oliva, gente, mas muito bonito, né? Ele é bem escuro, né? Eu acho que esse aqui, gente, vai ser o primeiro verde aí que eu vou tá usando, né? Ele parece um verde militar, verde musgo. É um verde muito bonito. E como também não tem muito branco, acredito eu, gente, aí, né? Que foi a paixão à primeira vista. E será o primeiro verde, gente, que com certeza vou tá usando dessa marca aqui. Com certeza será esse. Vocês vão ver aí no próximo trabalho. Então, gente, então esse aqui, gente, ó, é um multicolo amarelo, né? Quase todos os multicolos são assim, né? Gente, lembrando, né, que esses barbantes amarelos são lá dos barbantes pires, né? Vamos ver se tem marcadinho aqui. Opa! Aí, ó. Barbantes pires, né? Aí, gente, ó. Tem o número 1499635696414988367018. Gente, aí, ó. Vamos focar aqui de novo. Só, gente, vocês baterem o print aí, vocês estão entrando em contato lá, né? Ou com o seu Antônio ou com o Jean. Certo? Vamos lá por mais uma cor. Essa aqui, gente, também é uma cor muito bonita, né? Um rosa com laranja, amarelo. Muito bonito também. Opa! Vamos virar aqui. Opa! Tá caindo. Pink com laranja. Muito bonito. Aqui, gente, um verde. Eu comprei pra conhecer a cor. Mas como que eu falei pra vocês, gente? Eu tenho um pouco de dificuldade de usar, né? O branco como folha, né? Não sei se é só eu, né? Mas temos aí o verde-limão do barbante multicola. Entendeu? Vamos ver o que que eu vou tá fazendo com eles. Mostra mais alguns, mano. Pega aleatórios aí. Vamos lá, ó. Aqui, gente, é um outro verde. Esse aqui, gente, combina com tudo, né? Opa! O meu cutinho. Gente, que o tempo tá pra chuva. Gente do céu! Quanto mosquitinho, né? Esse aqui é um verde-abacate. Aí, nem temos outros aqui. Mas não vai ajeitando aí, pão. Muita mãe já vai mostrar tudo. Tá? Esse aqui, gente, ó. É o amarelo com marrom. Né? Gente, eu vou ajeitar um pouco aqui pra vocês verem. Outro verde-abacate. Aí, gente, esse aqui, ó. E é um cinza, né? Tipo de um grafite bonito também. Não tem muito branco. Muito bonito. Ó, o cinza. Vamos ver se aqui a gente mostra lá o mesmo número. Né? Então, gente, é mais ou menos isso, ó. Esses o barbantes que eu queria mostrar pra vocês aí. Tá? Então, gente, como eu falei aí, né? Eu, essa semana, eu pretendo fazer um tapete aí, nem se for um albuço, né? Inteirinho aí dos barbantes pires, né? Então, gente, já vou. Quero que vocês me ajudem a eu escolher aí, né? Qual florzinha que eu vou estar fazendo. A florzinha, gente, com certeza que vai ser a catavento. Né? Eu queria ver, gente, qual cor que vai combinar com esse verde aqui, ó. Eu falei, gente, que esse verde aqui, ó, verde abacate, né? Ele, por não ter branco, pra mim, ele se torna padrão. Esse verde aqui, pra mim, ele combina com tudo, ó. Tanto o pai colocar no vermelho, como põe no cru, pra mim aqui, ó, né? Pra mim, ele dá o destaque em tudo. Porém, gente, eu não quero usar o abacate, né? Eu me apaixonei por esse aqui, né? Que é a oliva, né? Então, gente, qual que fica mais bonito? Esse verde oliva aqui com o cru, pra fazer a florzinha. Porque esse aqui vai ser a folha, né? Esse aqui vai ser a florzinha que será a catavento, né? Qual que fica mais bonito? Esse com o cru ou esse com o vermelho? O que que vocês acham? Comentem, gente, aí no vídeo qual que vocês vão achar, porque vai ficar melhor, né? Esse verde aqui com o cru ou esse verde oliva com o vermelho, gente? Comenta aí, né, qual base que vai ficar melhorzinha aí. Qual vai ficar a flor, vai ficar mais bonita, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha comprinha empilhada. Daqui a pouquinho, com a Manuzinha. Aí, gente, já vamos encerrar o vídeo, tá bom? Oi, gente, vim mostrar pra vocês a pirâmide. Gente, essa pirâmide da Manu, gente, já caiu várias vezes. Então, eu vou passar aqui, gente, rapidinho pra mostrar pra vocês, viu? Essas aí, gente, são as cores, né, que eu comprei. São todas variadas, todos os barbantes aí, multicolor, né? Gente, eu já tô gravando à noite, talvez não fique um vídeo aí tão específico, né? Como diz a Manuzinha, né? Esses estão no topo aí, gente, é pra brilhar, viu? Então, gente, ó, mostrando pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Gente, então, vou estar testando essa semana e venho mostrando pra vocês aí o trabalho pronto. Então, gente, desde já, se vocês gostaram aí do vídeo, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos. Manu, vem falar aqui, Manu, da sua obra de arte aqui pra nós podermos ir embora. Gente, eu moro tanto, esse negócio tava caindo. Olha lá, fala aí que ia cair. Manuzinha, então dá tchau pra nós aí. Tchau. Ai, gente, fiquem todos com Deus. Até. Até.